A alimentação está muito ligada à piora dos fogachos, tá? Então, o nutricionista vai te orientar, logicamente, de forma brilhante, né? Mas daqui, o que a gente já orienta, o que eu posso orientar, o médico também pode orientar, enfim, a gente orienta vocês reduzirem o consumo de determinados alimentos, alimentos termogênicos, né? Então, se a pessoa toma muito café, reduzir o consumo do café. Ai, Carol, meu Deus, eu tenho que tirar meu café agora. Não, você não precisa tirar seu café, você vai reduzir o consumo. Se é uma pessoa que toma quatro xícaras no dia, toma três, né? E principalmente à noite, se você está habituada a tomar café, café mesmo, né? Pretinho lá à noite, tira essa xícara da noite, tá? Toma outra coisa, muda aí a alimentação da noite. Toma de tarde, ou de tarde mais cedo, ou compra um descafeinado para dar uma enganada aí no cérebro. E faz o descafeinado à noite, né? Por conta da cafeína. Alimentos que estimulam também, né? Estimulantes, energéticos, termogênicos. Então, o pessoal que é do time da pimenta, que come muita pimenta, que usa muito condimento, muito tempero apimentado. Isso aí vai piorar muito os fogachos. É uma coisa muito simples, vamos reduzir, né? Não bota lá, você pode até usar os temperos, as ervas na sua comida, mas reduz a pimenta. E tem gente que ainda bota no prato, né? Então, assim, você usa no preparo do alimento, mas não coloca lá no seu prato, por exemplo. Isso já vai te ajudar muito. Tem gente que gosta muito do suquinho verde e bota todo santo dia o gengibre. O gengibre é termogênico. Então, ou você coloca um pedacinho menorzinho, né? Não sei quanto que você usa. Ou você oscila, diversifica esse suco verde. Não coloca gengibre todo dia, tá? O pessoal da canela também, às vezes, gosta de fazer, eu mesmo gosto muito, de um mingauzinho de aveia, principalmente à noite. E eu gosto de botar canela. E eu gosto bastante de canela. Então, reduz aí a canela. Tem gente que pergunta, ah, cara, um chazinho de gengibre, um chazinho de canela com maçã, tem problema? Não tem. Aqui falando bloqueio hormonal, né? O pessoal do tamoxifeno, do anastrozol, do letrozol. Porém, eu pergunto, você tem sentido fogacho? Tem sentido aqueles calorões? Se tem, não tome. Certo? Então, por isso que quando vocês me perguntam aquelas coisas gerais com relação a chá, eu falo, não é assim, gente. Assim, ah, caramba, mas tem problema tomar esse medicamento com esse chá? Vocês estão entendendo que não é uma resposta simplista? Porque eu posso até falar, não tem problema. Tome o chá. Aí você tá lá sentindo os fogachos, tá piorando. Toma o chá, não sabe que aquele chá tá piorando os seus fogachos, né? Então, uma coisa vai puxando a outra. Essas orientações são importantes, né? De vocês terem. Então, reduz aí o consumo desses alimentos. Da cafeína, do gengibre, da pimenta, estimulantes, né? Eu nem tô dizendo aqui refrigerante, porque eu já estou entendendo que esse novo estilo de vida, esses hábitos mais saudáveis, já cortou da lista, já tirou da lista refrigerante, né, meu povo? Então, vamos tirar mesmo, né? Refrigerante não tem benefício nenhum, nenhum, nenhum. Então, assim, uma receitinha que as nutricionistas lá da clínica davam pros pacientes, e até pra preparar uns drinks sem álcool, né, era usar a água com gás. Tem gente que me pergunta, Carol, tem problema tomar água com gás? Não, tá? É, água com gás, aí você mistura ou com aquele suco de uva integral, assim, né? Faz um, tem uns drinks, na internet tem umas receitas de drinks sem álcool. Eu já dei uma pesquisada e usa muita água com gás. Então, vocês podem usar, fazer um drinkzinho desse assim também, né? Pra trocar o refrigerante, porque o refrigerante tem muito açúcar, né? Enfim, corante e tudo mais, que não é legal pra sua saúde, né? Então, se puder cortar isso, que às vezes vocês perguntam aqui também, Carol, o que eu não devo comer? Algumas coisas, a gente realmente, esses ultraprocessados, a gente deve realmente evitar, né? E refrigerante. Então, refrigerante também piora, tá? Os fogachos.